Eu tenho uma informação que o Flamengo tá interessado no Neymar. Flamengo do Neymar? É verdade. É? É, aí... É verdade isso. Daquilo que tá acontecendo... Coloca aí, bomba. Pra todo mundo que tá aí. Eu tenho uma informação do amigo meu, de Paris. Eu tenho amigo em Paris, velho. Porteiro? Não, não, esse não é porteiro, não. Esse é fera. É fera mesmo. Fã sério. Eu não acredito. Que o Flamengo tem muita vontade de trazer o Neymar antes da Copa do Mundo.